Gente, será que todo youtuber que grava sobre Dark também fica com uma sensação de não estar falando nada do nada? Então, voando volta pra matar ele mesmo, mas ele se mata. Mentíssimos e mentíssimas, tá começando mais um Toda Voadora. Eu sou o Filipe Barbosa. Eu sou a Nath Padilha. E nós estamos aqui mais uma vez pra falar de Viagem no Tempo, pra falar de Dark, com uma convidada muito especial. Vocês já pediram collab com essa convidada aqui no canal. E é a Ingrid do Indignada. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por me receberem. Finalmente, depois de tanto tempo, porque eu voltei lá no Trello pra ver desde quando essa collab tava marcada. E ela tava marcada desde setembro do ano passado. Pra vocês verem que a gente tava fazendo aniversário, né? Exato. Bom, então, como vocês já perceberam, né? Esse vídeo vai ser um vídeo sobre Dark. que na semana passada tivemos o anúncio de que a terceira temporada, a última temporada da série, vai lançar no dia 27 de junho, que é o mesmo dia do Apocalipse lá na série. E talvez aqui, no mundo real também, né? Comente aqui se você sobreviveu ao Apocalipse. O que aconteceu, né, gente? Tá podendo acabar. Pô, mas ele podia acontecer pelo menos depois que a gente terminar de ver, né? É, então, ó, tem no final de Dark e eu tô feliz. Não quero morrer. Então, além do vídeo de hoje, a gente vai ter um mês inteiro sobre Dark, viagem no tempo. Então, comenta aqui que vídeo você quer ver, né? Que filme, série, você... Dessa temática você também quer ver aqui no top. E se tudo isso não é suficiente pra você, não se esqueça que não estamos lançando apenas esse vídeo hoje. Simultaneamente, estamos lançando também um vídeo lá no canal da Ingrid com nós três. Então, tem Toga Voadora Indignada em dupla aqui pra você hoje. Toga Indignada! As duas realidades estão lançando vídeos. É isso aí, gente. Dois universos, tá vendo? E antes de começar, a gente queria agradecer muito a nossa amiga Lô, porque esse roteiro foi feito em colaboração com ela e ela criou uma página super legal só de teorias sobre Dark. Então, vai lá no Instagram, é arroba teoria underline, dê underline tudo. Isso mesmo. Então, hoje, gente, a gente vai fazer um recapzinho pra lembrar onde cada personagem tá no final da segunda temporada. Porque, assim, já faz bastante tempo. Faz um ano, na verdade, que saiu a segunda temporada. Já é difícil, normalmente, a gente lembrar das coisas de temporadas anteriores de qualquer série. Agora, Dark... Dark, né? É um pouco pior. É isso aí. A gente vai mapear os personagens aqui hoje, então. Até lembrar quais sobreviveram ao Apocalipse, ou que ano cada um parou. Mas, no momento em que a gente falar de cada personagem, eu gostaria que vocês lembrassem que nenhum dos três aqui é fluente em alemão. Então, em alguns momentos, talvez a gente fale Jonas. Em alguns momentos, a gente pode falar Jonas, como se fosse um nome em português, né? Então, vocês relevem isso aí como de costume. Bom, então, vamos começar falando sobre a primeira data oficial na linha do tempo que a gente tem aqui em Dark, que é os anos 20, né? Ali, 1920, 1921. A gente não sabe se essa nova temporada da série vai se passar nos mesmos anos que a outra. Então, pode ser que seja 22, 23, 24, mas ali nos anos 20. Bom, a única coisa que a gente tem com certeza é que a Sic Mundus já existia em 1921. Aquela organização fundada pelo Adam, junto com várias outras pessoas. A gente sabe que não tinha como ter viagem do tempo pra antes de 1920, porque foi quando a caverna que possibilitou todas as viagens do tempo de Vindem foi aberta. Então, a gente sabe que a história meio que começa ali. Agora, se a Sic Mundus foi fundada naquele momento, ou se eles fundaram ela em outra época e depois voltaram pra lá, isso a gente já não tem tanta certeza assim. Mas a gente presume que seja, 1921 porque a gente tá colocando aqui, o momento em que a versão adulta do Noah é morta pela irmã dele, a Agnes. Lembrando um pouco da cena, eles estão ali quase todos os membros da Sic Mundus. Tem aqueles adultos que tudo dá a entender que são o Magnus e a Francisca. E tem o Adam também na cena. E a Agnes acaba matando o Noah ali na frente de todos eles. Assim, não apareceu ali exatamente, mas eu acho que todo mundo aqui nesse vídeo acredita que o Bartosz também tava nessa época e que ele era o homem que aparece lá no comecinho da segunda temporada sendo assassinado pelo Noah jovem enquanto eles estavam construindo a caverna. Todas essas pessoas, a gente sabe que sobreviveram ao apocalipse, então em algum momento elas voltaram pra essa época, seja pra fundar ou seja depois da fundação. E todo aquele grupinho que estava com o Jonas em 2020 tá aqui. Então, isso pode ter alguma conexão também. Sim, é interessante lembrar que uma coisa a gente tem certeza. Que aquele carinha lá que foi morto pelo Noah mais novo, ele fazia parte da Sic Mundus porque ele tá na foto, né? A questão de ser ele é o Bartosz ou não. É o 95% de certeza que nós temos, em teoria. Superando os anos 20, vamos para os anos 50 e quem está lá? A pessoa mais querida dessa série, que é a Hannah. No amor de pessoa. A pessoa maravilhosa. E ela, no meio ali da segunda temporada, o Jonas volta pra casa dele e ele tá com a máquina do tempo. E a Hannah acha legal viajar no tempo, ela rouba a máquina e vai pros anos 50. Lá, ela acha interessante que seria bom também ela infernizar a vida de mais pessoas. E quem é que ela inferniza a vida toda? O Rick, né? Então, ela vai na prisão, fala com o policial Egon, diz que acha que aquele é o marido dela, né? Mas ela tem que ir ali conversar com ele. E aí, ela chega lá e você acha que a Hannah vai se redimir, mas não. Então, ela pergunta pra ele quem ele escolheria agora, a Hannah ou a Catarina. Ele se declara, pede ajuda, tudo, mas a Hannah, lógico, não acredita. E sai pra lá, vai pra sala do Egon. E aí, ela fala pro Egon que, na verdade, ela se confundiu, que não era o marido dela. Ele pergunta se ela vai continuar ali e ela acha que seria interessante, porque ela quer reconstruir a vida dela. Algumas pessoas acreditam que aquele flirt ali dela com o Egon fez eles terem um filho, né? E que esse filho poderia ser a Catarina, o que explicaria a relação que a Catarina tem muito ruim com a mãe, mas, ao mesmo tempo, essa teoria também é muito refutada, né? Outra teoria é que ela simplesmente seguiu a vida dela e parou de atrapalhar os paradoxos temporais. Olha, eu acho que, assim, o flirt aconteceu. Se ele resultou em alguma coisa, eu já não sei, mas rolou um clima naquela série, assim. Assim, eu acho que a Hannah vai voltar a aparecer, sim, na série. Mas eu confesso que, se aquele tivesse sido o final dela na série, sabe, eu teria ficado satisfeito, sabe? Tipo assim, a cara da personagem dela, ela termina, tipo assim, se safando de tudo que ela fez, vai pros anos 50 e vai lá, feliz. É vilã da Globo, da novela da Globo. É vilã da Globo, exatamente. Exatamente isso que acontece. Então, a gente conclui que quem ficou nos anos 50 foi a Hannah adulta, o Egon, mais jovem ali, né, adulto também, e o Ulrich, adulto, preso. Bom, é importante lembrar também que, ali nos anos 50, foi a última vez que nós vimos a versão idosa da Cláudia, que se tornou a versão difunta da Cláudia, porque... Porque ali no ano de 1954, ela se encontrou com a Agnes, elas conversaram, né, e a Agnes percebeu que a Cláudia tava em posse ali das páginas arrancadas do caderno que ela tava procurando. A Agnes encontra o Noah, então, e passa essa informação pra ele. Logo então, o Noah vai atrás da Cláudia idosa e mata ela pra pegar as páginas. Ela acaba tendo uma morte tranquila, porque ela já sabia que isso ia acontecer. E é interessante lembrar que é bem tenso quando o Egon, adulto, analisa o corpo dela, né, sem saber que ele tá ali com o defunto da própria filha. Mas eu fiquei com a sensação de que a Agnes não tava ajudando o Noah ali, ela tava ajudando a Cláudia. Tipo, por algum motivo, ele tinha que matar a Cláudia naquele momento. Então, eu também fiquei com essa impressão. Justamente a Cláudia aceitar, eu acho que não foi só dela já saber que ela ia morrer, mas porque ela tinha alguma coisa planejada. Na verdade, eu acho que faz parte da gente lembrar daquilo, que a Agnes tava sendo controlada pelo Adam, ela queria que o Noah conseguisse as páginas, porque depois ela sabia que ela mesma ia matar o irmão, né? Bom, agora mudando pros anos 80, uma das pessoas que a gente sabe que tá lá é o Ulrich, só que agora velhinho, né? Porque ele ficou lá desde 1954, pelo menos é o que dá a entender. Pode ser que nessa terceira temporada a gente vê que ele sai do asilo e depois volta pra lá em algum momento, mas o que importa é que nos anos 80 ele está lá e ele encara o Egon velho. E os dois já tinham uma relação ali, porque o Ulrich jovem, ele tava sempre sendo perseguido pelo Egon e etc. Então, ele já tinha uma relação enquanto ele, de fato, vivia naquela época. E aí, o momento em que o Egon percebe que aquele senhor que tá na frente dele é o mesmo adolescente com quem ele vivia implicando, é uma cena bem pesada, assim, de assistir de ele entendendo que a viagem do tempo é real mesmo e absorvendo tudo aquilo. E pelo que deu a entender, o Ulrich só foi ficando mais e mais louco com o passar do tempo, né? Ele tentou fugir, inclusive, do asilo ali nos anos 80, não conseguiu fugir, foi mandado de volta e continuou lá. Acreditamos que é até o momento da morte dele, mas vamos ver, né? Bom, o personagem Helge, ele não tem tanto destaque quanto eu esperava na segunda temporada, mas vale lembrar de uma coisa que aconteceu lá na primeira, que o Helge, ele era comparsa no Noah, no sequestro das crianças e ajudava nos experimentos. Quando ele fica mais velho, ele percebe que tudo aquilo vai se repetir, ele volta no tempo pra tentar matar a versão mais jovem dele. Mas, na verdade, o que acontece é que ele mata a sua versão mais velha, causando aquele acidente e fazendo todas as coisas acontecerem exatamente como elas tinham que acontecer. Bom, vamos então falar de quem está, ou pelo menos estava até o último momento, no ano de 2020. E eu acredito que a maioria dos personagens que temos aqui nessa lista estão nesse ano. Vamos começar com um grupo ali que deixou a gente com a pulga atrás da orelha. O Jonas adulto, o Bartosso, o Magnus e a Fantisca. A gente sabe que eles não estão mais em 2020, mas esse era o ano que eles estavam até a última cena em que a gente viu eles, porque poucos minutos antes do apocalipse acontecer, o Jonas adulto salvou esses três adolescentes. É importante lembrar que a versão adulta do Jonas recebeu uma carta misteriosa da versão jovem do Noah, que supostamente tinha sido escrita pela Martha. Acho que deve ser a Martha da Outra Dimensão, mas saberemos disso na próxima temporada. Enfim, essa carta supostamente escrita pela Martha, foi o que fez com que ele corresse ali para salvar o Bartosso, o Magnus e a Fantisca adolescentes, que eram três personagens com os quais ele não se importava muito antes. É importante lembrar aqui também que o Noah pediu ao Jonas adulto que ele não só salvasse os três adolescentes, mas que depois ele também salvasse o próprio Noah e a irmã dele, a Agnes. E no fim dessa cena salvando os adolescentes então, a gente terminou com eles viajando no tempo, mas nós não sabemos para qual ponto da linha temporal. Nós sabemos que quando eles forem mais velhos, todos os quatro ali estarão fazendo parte da Sic Mundus lá em 1921. Mas a gente não sabe se eles foram para outro momento da linha temporal antes de ir para 1921 fazer parte da organização. Eu acho que uma coisa que é importante lembrar é que assim, o Adam, ele parece ser bem mais velho do que as pessoas que seriam o Magnus e a Fantisca ali na foto. Então, muito provavelmente, esse grupo aí vai virar o Sic Mundus e o Jonas que vai virar o Adam já é esse. Então, tipo, eles meio que provavelmente vão estar juntos por um tempo. Por isso que ele já é mais velho que os outros. Isso, porque o Jonas adulto já é mais velho que os adolescentes, né? Então faz todo sentido mesmo. Outra pessoa que está em 2020 é a Catarina. E ela começa a temporada muito preocupada com o sumiço do Mikkel e também do seu marido. Ela fica tão obsessiva nisso que ela acaba deixando seus outros filhos de lado. E aí, em algum momento, ela acaba confrontando a Hannah, o Jonas adulto, né? A Charlotte e o Peter. E eles contam para ela tudo o que está acontecendo, que tem viagem no tempo e tal. Ela obviamente não acredita, acha que está todo mundo louco, ainda xinga eles. Mas, num dia, quando ela está na escola, porque se você não lembra, a Catarina era diretora da escola e aí ela encontra uma foto do Mikkel. Só que uma foto dele de 1986. Então aí, cai a ficha e ela percebe que tudo que falaram para ela é verdade. E em um momento, ela encontra o Jonas adulto de novo e ele fala que o Jonas mais jovem conseguiu reabrir as passagens da caverna. Então, ela vai para lá e quando o apocalipse acontece, ela está lá. Então, a gente não sabe se realmente ela ficou em 2020 ou se ela conseguiu viajar para 1986 para resgatar seu filho antes. Bom, algumas pessoas, a gente tem certeza que sobreviveram ao apocalipse porque elas estavam num bunker que foi feito para sobreviver ao apocalipse. Porque a gente já viu. A gente já viu elas envelhecendo depois, né? Então, uma dessas pessoas é a Cláudia que havia sido direcionada pela versão idosa dela para que a versão adulta dela fosse para esse bunker e se salvasse. Então, ela foi salva. E a filha dela, a Regina, que agora é adulta também, também foi salva por ela. Fizeram um pouquinho as pazes, né? Que elas não se davam muito bem depois que a Cláudia sumiu no passado, sem explicações. Mas que a gente soube agora que é porque elas estavam viajando no tempo. Então, as duas ficaram ali no bunker e se salvaram do apocalipse. Além delas, a gente tem o Peter e a filha dele, a Elizabeth, que também ficaram nesse bunker para se proteger. E a última pessoa que entra nesse bunker é o Noah, jovem. E aí, ele fecha a porta atrás dele. Mas antes de tudo acontecer, ele dá uma olhadinha para a Elizabeth. E caso vocês não lembrem, o Noah e a Elizabeth vão crescer, vão ficar juntos, vão ter uma filha chamada Charlotte, que vai ser sequestrada, vai voltar para os anos 80, vai crescer ali, e depois vai ter a Elizabeth de novo, e vai virar aquele paradoxo de bootstrap, que eu já estou sabendo que tem vídeo sobre aqui, então... Isso aí. Clica aqui no card. Gente, eu não sei você, mas eu pessoalmente acho essa olhadinha dele tão, sei lá, me dá um laço tão grande. Ah, eu não sei. Ele era tão bom filho. A gente vai ter um filho no futuro, ok? Mas ele era tão bom filho. Isso, ele sabe que eles vão ter um filho no futuro, né? Ele já sabe. Ele sabe que ele tinha que ter um filho no futuro, em frente da menina. Então, assim... Eu acho essa olhadinha muito creepy. Bom, enquanto algumas pessoas estavam no bunker, outras pessoas estavam na usina. Essas pessoas eram principalmente quem fazia parte ali da investigação policial. Nós tínhamos o detetive Colzen, que, pra quem não lembra, ele é aquele detetive que chegou na segunda temporada, que é irmão do Alexander Real, sabe? Que teve a sua identidade roubada pelo Boris Newald. O próprio Boris Newald, que é quem se disfarça de Alexander, na série também estava ali na usina. E junto com eles, o assistente investigativo da Charlotte, o Waller, que é aquele do tapa-ouro. Mas, definitivamente, a personagem mais importante que estava ali na usina era a autópata Charlotte. Quando a matéria escura passou a agir nas diferentes linhas temporais, se abriu um buraco de minhoca ali na usina. E esse buraco de minhoca estava ligando o presente de 2020 com o futuro distópico de 2053. Abrando aquele buraco de minhoca, a Charlotte vê ali numa espécie de portal a versão do futuro da sua filha Elizabeth. Elas se reconhecem, tem um momento ali até bem emocionante. E pouco antes do apocalipse acontecer, as duas chegam a se tocar. E isso gera uma reação física ali, diferente no meio do apocalipse que está acontecendo na cidade. E a verdade é que nós não sabemos quais foram os resultados desse toque aí entre as duas. Isso pode ter salvado a vida delas, pode ter levado elas para uma linha temporal ou para um ano diferente. Só sabemos disso na terceira temporada. E já que estamos falando de 2053, quem sai em 2053? Como o Felipe falou, a Elizabeth. Ela se lembra e reclama que a filha dela foi levada, né? Foi sequestrada ainda bebê. Outra pessoa que está lá é a Cília, que a gente não sabe quem ela é. Mas ela está lá, junto com a Elizabeth. E assim, sempre que um personagem tem uma característica marcante, uma característica física na série, eu já acho que é porque ele vai ser importante. A Cília está, tipo, marcando ele. O fato dela ter uma cicatriz, eu já acho que é para a gente depois reconhecer outra pessoa com cicatriz aí em outro momento. A gente sabe que a Elizabeth do futuro, ela não tem um... Quer dizer, ela tem um olho, mas ela é cega de um olho. E naquela foto que está ela, o Noah e a Charlotte bebê, ela ainda não era cega de um olho. Como ela ficou cega. Então tem alguma coisa que vai acontecer ali ainda, que a gente não sabe o que foi. Vamos falar de quem foi para o outro mundo. A gente não sabe nada sobre esse novo mundo, mas nós sabemos que existe uma Marta dessa outra dimensão, que veio para a nossa dimensão para salvar o Jonas. E ela levou ele com ela para essa nova dimensão. Então nessa nova temporada, a gente não vai ter só os anos que a gente já conhece. A gente vai ter também a versão da outra dimensão. E a gente não sabe se nessa outra dimensão tem viagem no tempo, se vai ter todos os anos, se vai ter só aquele ano que eles estão. A gente não sabe praticamente nada sobre essa nova dimensão. A gente vai descobrir tudo no dia 27, né? Nossa, e eu já tenho medo. Porque se com uma dimensão só já era um caos para você entender e explicar, imagina com duas dimensões. O meu maior medo é o seguinte, a gente tem cinco pontos, cinco anos diferentes nesse nosso universo, né? Imagina se a gente tiver cinco anos diferentes no outro, como é que a gente vai acompanhar isso? Vão ser dez pontos diferentes e a gente vai enlouquecer. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês a mapear aí na sua mente quem é quem. Como de costume, a gente provavelmente vai providenciar alguma arte, alguma coisinha em PSD aí para ajudar você a lembrar os nomes dos personagens. É importante lembrar que a gente já tem uma árvore genealógica que está sempre aqui na descrição sempre que a gente fala sobre o Dark. E assim, mais importante do que lembrar de tudo isso que a gente falou aqui é lembrar agora também quais são as perguntas que ainda faltam ser respondidas. Vocês têm alguma dica, meninas? Algum vídeo onde as pessoas possam ver isso? Ah, não sei, né? Talvez tenha um vídeo lá no meu canal que a gente gravou os três que seja exatamente sobre isso. Mas que coincidência, gente. Olha que coincidência, gente. É um destino. Então, se você não assistiu o vídeo lá no canal da Ingrid vai lá agora e assista as perguntas e a gente vai falar um pouquinho das nossas teorias também. Isso aí. É isso então, Ingrid. Muito obrigado pelo convite por ter participado com a gente aqui hoje. Comenta aqui se você gostou desse vídeo o que mais você quer ver aqui no canal da Ingrid. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Tchau.